Olá, turminha do 4º ano! Hoje a nossa aula é Geografia e o tema da aula de hoje é o Comércio e a Prestação de Serviços. O Comércio e a Prestação de Serviços O Comércio Tudo que as indústrias produzem precisam chegar até as pessoas. Quanto mais compradores houver, maior será o lucro das indústrias. A relação entre quem produz e quem consome ou usa os produtos é feita através do comércio. Assim, o comércio é toda e qualquer forma de compra, venda ou troca de produtos, bens, mercadorias ou serviços. Se em questão de prova eu perguntasse, o que é comércio? De acordo com nossos estudos, o que é comércio? Vocês poderiam responder, é toda e qualquer forma de compra, venda ou troca de produtos, bens, mercadorias ou serviços. Em geral, quem comercializa o faz com vista ao que tem o lucro. O comércio pode ser classificado de diversas formas. Que formas são essas? Em relação à utilização ou não do dinheiro, direto ou indireto. Em relação à quantidade de produtos, bens ou mercadorias, denominado atacadista ou varejista. Como também em relação ao local de comercialização, interno ou externo. Vamos conhecer um pouco a primeira denominação da classificação do comércio em relação à utilização do nome do dinheiro. Que é o direto ou indireto. Comércio direto é aquele que acontece por meio da troca direta, como o próprio nome já fez. Sem a utilização da moeda vigente no local. Por exemplo, aqui nós temos na imagem uma pessoa comercializando, entregando o peixe a outra pessoa e o outro trocando por outro tipo de mercadoria. Esse tipo de comércio é denominado comércio direto. Comércio indireto é aquele que acontece por meio da troca indireta, na qual se utiliza a moeda vigente local. Nós temos aí, por exemplo, uma senhora comprando peixe. Para que ela leve o produto para casa, ela precisa pagar. Essa forma é chamada de comércio indireto. Quando é utilizada a moeda vigente. Com relação à quantidade de produtos, bens ou mercadorias, que é o segundo tipo que o comércio pode ser classificado, nós teremos o comércio atacadista ou valentista. Vamos conhecer agora. Comércio atacadista ocorre quando se comercializa em grande quantidade de produtos, bens ou mercadorias. Aí vocês podem observar na imagem o comércio atacadista, que vende em grande quantidade. Já o comércio varejista ocorre quando se comercializa em uma pequena quantidade de produtos, bens ou mercadorias. Nós temos na imagem aí um exemplo de um mercadinho. Com relação agora ao local de comercialização, o comércio pode ser classificado em interno ou externo, que é o que nós vamos conhecer agora. Comércio externo é o que se realiza dentro de um mesmo país. E o comércio externo é o que se realiza entre países diferentes. Sendo que o comércio externo pode ser definido em comércio de importação e o comércio de exportação. O de importação ocorre quando um país compra produtos de outros países. E o de exportação ocorre quando um país vende produtos para outros países. O governo cobra impostos sobre os valores aplicados no comércio. Assim, ao comprar algum produto, bens ou mercadorias, o consumidor paga impostos sobre o valor de cada um. Nós temos aqui agora o comércio eletrônico. Atualmente, devido a interterro, o comércio tem se expandido em diversos locais. O uso daquilo mundial de computadores possibilita efetuar compra e venda de mercadorias ou produtos sem que seja necessário se deslocar até o estabelecimento comercial. Como vocês podem observar na imagem, nós temos o consumidor virtual. Ou seja, ele envia um produto oferecido pela internet e ele está efetumando a compra, onde ele tem em mãos o cartão de crédito para finalizar a sua compra. Esse tipo de comércio é denominado comércio eletrônico ou virtual. A cada dia, mais mercadorias são oferecidas às pessoas. Às vezes, os consumidores são levados a comprar produtos por influências da publicidade propagando a presença. Na televisão, nos jornais, na revista, nos autobus e principalmente na internet. Por isso, antes de adquirir um determinado produto, é importante refletir sobre a real necessidade de comprá-lo. Agora vamos conhecer um pouco sobre, nós vimos sobre o comércio, agora a prestação de serviços. A prestação de serviços corresponde à comercialização de serviços que utilizam trabalho físico ou intelectual como principal atividade. Atualmente, há uma enorme variedade de serviços que são oferecidos ou prestados a pessoas ou às empresas. Serviços de atendimento, lazer, suporte, advocacia, saúde, educação, comunicação, transporte, médicos hospitalares, turísticos, atendícios, jurídicos, dentre outros. Aqui nós temos, como exemplo, a prestação de serviços na área da educação, na área da advocacia e no transporte. Há estudos que indicam que a prestação de serviços é a atividade econômica que mais gera emprego em nosso país nos dias atuais. É interessante observar que, com grande frequência, são inventados novos serviços a serem prestados. Por isso, esse setor econômico, econômico está em crescimento. Alguns dos maiores desafios da prestação de serviços são A necessidade dos profissionais envolvidos estar em constante formação e o emprego de novas tecnologias na execução dos serviços. Notem na imagem que, aqui nós temos um profissional bastante protege, que ele trabalha em casa, que é o chamado home office, onde ele faz todas as atividades, por meio de um computador ou de um celular. Isso é uma das formas da prestação de serviços dos maiores desafios atualmente. A primeira, a necessidade dos profissionais de estarem em constante formação, ou seja, atualizados. Essa foi a nossa aula de hoje sobre geografia, bons estudos e até o nosso próximo encontro.